Olá, meu nome é João Vitor, mas meu apelido é Tatsuya. Bom, hoje eu vou fazer uma entrevista sobre cosplay. Pergunta 1. O que te motivou a fazer cosplay? Já se arrependeu de algum cosplay feito? O que me motivou a fazer cosplay foi principalmente nos eventos em que eu ia, em que tinham diversos cosplays e os personagens que eu mais gostava e ainda gosto, que é o Sasuke, o Nagato, o Pen, que na verdade é o Nagato, e principalmente o Mello. E outros personagens? Pergunta 2. Qual o seu anime preferido? Tem alguma OST preferida? Pergunta difícil. O meu anime preferido fica entre Death Note e Naruto. E a minha OST preferida é o tema do Orochimaru. 3. Qual a visão nos cosplays de hoje? A minha visão é que cresceu bastante em relação a como era antes e tem muito mais recursos e hoje está muito melhor tanto nas apresentações até de atuação, maquiagem e recursos para fazer o cosplay em si. 4. Qual a reação em casa? Qual a reação em casa? Acham você estranho por imitar tal personagem? Ah, é bem negativa, não gostam da ideia e sim, sempre acham estranho imitar personagem, até porque eu não tenho personalidade, né? Brincadeira. 5. Defina seu cosplay em uma palavra, se possível. Não é possível explicar em uma palavra, mas eu definiria o meu cosplay como algo em que eu me dedico bastante. Eu sempre procuro deixar da melhor maneira possível. 6. O que acha dos animes atuais? Será que vão ficar para a história, como foi com Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e etc? Hum, não, não acho. Porque é difícil criar algo novo, não sei. Eu não sei explicar direito, mas eu não acho. 7. Como você prefere seu cosplay? Mais perto da realidade, porém mais longe do personagem? Ou mais longe da realidade, porém mais parecido com o personagem? Eu fico entre meio termo, eu gosto bastante do cosplay realista, porém se ficar bem longe, também não acho legal. Mas nem sempre dá para ser muito fiel o personagem, às vezes tem traços que não dá para fazer e etc. 8. Se pudesse substituir alguma opening? Qual seria a música e o anime? Eu substituiria a opening do Kami Samawa Heisman Master pela música da banda Baby Metal, a música Karate. 8. Você já fez cosplays? 9. Você que faz seus cosplays ou já compra pronto? Eu só comprei pronto uma vez para fazer o cosplay de um personagem da Katsuki, mas eu nunca terminei o cosplay. E sim, eu sempre faço os meus. 10. Em qual ponto você se identificou com tal personagem que falou, é esse aqui que vou imitar? Bom, foi o personagem Mello na questão de ele sempre se deixar levar pelas emoções e julgamento. E o que leva ele a muitas vezes a decisões precipitadas que atrapalham o progresso dele. 11. Animes antigos ou animes novos? Animes novos. Tchau.